Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um cartão, tá? O que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, o papel pra aquarela A gente tem que sempre ver o ladinho certo do papel, tá? Na verdade, como esse aqui é um papel arte Ele é extremamente bom, então você pode usar qualquer lado, mas o lado preparado é esse lado aqui Você percebe nitidamente o avesso, que ele tem a textura mais voltada pra dentro, né? Um avesso mesmo, e essa daqui que é uma textura que você percebe que é o lado que foi texturizado mesmo pra aparecer na pintura, tá? O que eu vou fazer? A gente vai brincar um pouco Vamos fazer aí um cartão, tá? Usando fita crepe pra mascarar, uma coisa bem simples, um trabalho desse tipo aqui, tá bom? Então vamos lá E aí, a gente tira Ó, eu vou tirar aqui com cuidado Tá bom? E tá pronto o nosso cartão E aí E aí